Uau! Blue York é tão emocionante! Uau! Há tanto para ver e para fazer! Impressionante! Está a dar-me ideias! Ideias? Ideias para quê? Não tenho sido capaz de escrever novas canções. Não sei sobre o que é que é de escrever. Não consigo encontrar a minha música! Se não a encontrares em Blue York, então não existe! Talvez acabes com o teu bloqueio de escritora! Vai encontrar a tua música! Sonhar é gratis!